O Residencial Piemont, além de prontíssimo para você morar, eu sei que você vai se encantar com as imagens que você vai ver daqui a pouco, mas quando você for visitar, não, porque tem que ir visitar, eu estou falando para você, lá o acabamento desse empreendimento é muito superior à média do mercado, não é isso, Leite? Com certeza, Mônica, você vai fazer uma comparação com o que tem sido oferecido no mercado e aqui no nosso empreendimento você vai ver que é muito melhor do que a média do mercado. E o preço não é muito maior do que a média do mercado, não, muito pelo contrário, é uma relação custo-benefício excelente. Esse empreendimento está localizado numa região muito privilegiada, tem Shopping Buntantam perto, Eldorado Rebouças, o Sesso Mercado, tem dois Carrefour na falta de um, que são dos dois shoppings, fica a 10 minutinhos da Faria Lima e tem excelentes escolas na região. O lazer é absolutamente completo, Leite? Olha, o lazer lá nós temos piscina adulto infantil, nós temos salão de festas, salão de jogos, sauna, sala dinástica. Tudo isso que nós estamos falando já está equipado, decorado, pronto para você morar. Solário, playground, prontinho mesmo para você morar. O apartamento, são três dormitórios, uma suíte, sala para dois ambientes com terraço, cozinha, área de serviço, gente, tacos em toda a área social do apartamento, na sala e nos corredores, já está sendo entregue com tacos. É um grande diferencial. É um grande diferencial. Coloca na ponta do lápis, você vai ver que faz a diferença. A fachada é toda revestida em cerâmica, como Leite já disse, as vagas de garagem são determinadas. Isso também é uma coisa que diferencia demais o empreendimento. Geralmente você tem vagas indeterminadas. No nosso caso, você já compra a vaga e sabe onde é. Tá certo. Agora, o preço aqui com o Rossato, a gente deixou para o final, porque é o filé mignon do negócio. Fala para a gente. O preço é imbatível, Mônica, e as condições de pagamento são excelentes. A partir de R$ 113.810, com uma entrada de apenas R$ 26.700, que você pode pagar com fundo de garantia ou recursos próprios, mais um financiamento cuja prestação é menor do que o aluguel, menor do que o aluguel a prestação, você recebe as chaves de um apartamento de três dormitórios com padrão de qualidade Marques Construtora. Prontinho, é só você desempoerar e fazer a mudança. 30613366, a construtora é Marques. Marques Construtora. Meiras Fernandes Meira. Diariamente das 9h às 19h, diga. Isso. Compare e comprove que o nosso é melhor. Vai visitar, vai tomar um café, fazer negócio, porque aqui sai negócio. Você sabe disso, Rua Domingues Olímpio 51, Residencial Piemont. Você vai se encantar, eu tenho certeza.